Caralho, vou te falar, o maluco lá, tinha o maluco lá, malucão. Por quê? Tinha o maluco lá, malucão. Mano, porque, tipo assim, o maluco queria, tipo, bater neurose comigo, viado. Ah, não, agora que eu lembrei, pô, tipo, a gente ficou andando lá, foi o quê? Foi em Londres. Em Paris a gente foi fudido pra falar com os outros, né? Mas em Londres, a mina que contratou a gente... Já era o inglês lá. Ela andava com a gente lá, aí ela desenrolava os bagulhos, tá ligado? Mano, qual é, viado? Tipo, a gente saindo do bagulho, veio os três malucos doidão, viado. Começou a roncar, né? Eu, caralho, eu queria roncar pra eles, mas eu ia xingar ele, nada de nada, né? Eu só fui pra trás. Aí, eu... Mas aí, tipo assim, a mina já entrou na frente. Aí o maluco já saiu fora. Caralho. Aí eu fui fora. Mas você não perguntou pra ela o que eles queriam, o que eles falaram? Aí ela falou que ele pensou que a gente era tipo de gangue, tá ligado? Cérebro? Confundiu. Sei lá, viá. Não, aí ele perguntou se a gente tinha droga. Que eu ia querer comprar droga. Tá ligado? É, pô. Noiado, esquece. Mas esse cara queria te bater só pra comprar droga, porra? Porra, quase me bateram na 25 de março hoje, porra. Por quê? Porque eu passei lá, não foi não. Viado, que loucura. Ah, não, porra. Mano, juro. Esse cara tá indo, é verdade. Pode perguntar. Mano, andando lá, o meu povo passar ali, já é. Já é. Falei, tudo suave. Tipo assim, no Rio, o nego oferece, grita os bagulhos. Cué, mano? Passei. Mano, lá os caras. Vendendo camisa e os bagulhos. Cué, 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 cué. Os caras agarrou aqui, puxando. Aí. Aqui, mané. Ó. Cordão pra tu, mané. Pra tu aqui. Cordão. Vem, vem. Puxando. Um puxando de um lado do outro. Assim, obrigando a comprar. Falei, não, mano. Tá tranquilo. Não quero, não. Gritando. Ai, ai, ai. Caralho, aí. Toma, toma. Compra, leva, leva, leva. Mano, aí. Vou te falar. Eu fiquei oprimido. Falei, que isso, viado. Vou sair daqui. Vou embora. Vou sair embora. É doideira, viado. Mano, lá o bagulho é doido, né? No Paraguai é assim também, mano. É mesmo? Né? Lá onde a gente foi lá. Vendo, mais um pouquinho. Os caras botavam a pistola na minha cara e falavam. Vem, mano, tu vai comprar essa porra aqui. Foda-se. Compra agora. Só faltou isso, viado. Você vai fazer que peste lá? Tá ligado? A gente almoçou ali perto, passando por ali. Viado, os caras já vêm, viado. Igual maluco, mano. Claro, é. E os caras brigam ainda, mano. O cara fala, não, vai comprar de mim. Eu vou te falar. Os caras, assim, me cercou, viado. Os caras me cercou. Fiquei no meio dos caras. Um vendia cordão, outro vendia camisa, outro vendia não sei o quê. A porra toda. Irmão, compra. Falei, não. Não sou obrigado a comprar porra nenhuma. Não quero, mano. Tá maneiro. Já é, mano. Tive que discutir com os caras. Depois os caras, não, não, já é, mano. Falei, pô, tamo junto. Mas, pô, louco, hein? Se tu negar pro cara, que pai, não dá frente, tu comprar os caras, já vem. Irmão, os caras... É isso que eu meto a porra. Não, não sei se você meto a porrada, não. Mas os caras ficam a porra. Não, depois tu passa na frente. Lembra que lá no Paraguai a gente comprou? A gente não comprou numa barraca, a gente comprou na outra. Aí, quando a gente voltou, lá que a gente comprou a câmera, parra. Maravilha, boladão. Aí, é, mano. Oi, lá. Tinha os caras armados lá. De 12, assim. É, viagem. Vendendo armado? Não. Loga? Loga de... Loga de celular, pô. Os caras de 12, assim. Pá.